A nossa equipe de reportagem, mais uma vez solicitada pela população de Rolim de Moura. Desta vez, aqui na Avenida Fortaleza, no centro de Rolim de Moura, onde empresários acabam tendo problema com quedas de energia elétrica. A nossa equipe de reportagem conversa com um desses empresários que realizou aí os procedimentos, a solicitação da companhia de energia elétrica, porém, não teve outra resposta a não ser ficar enrolado. Estamos aí com esse grande problema, não é de hoje, já teve no passado também umas situações bem complicadas em relação à energia aqui nesse setor. E essa semana, novamente, tivemos esse grande problema, desde terça-feira, vamos colocar aí três dias seguidos, de falta de energia. E é algo assim, que não é questão de uma hora, duas horas, né? Nós ficamos aí a tarde inteira sem energia, com nossos estabelecimentos fechados. Não só nós, como todos os comerciantes aqui dessa quadra, digamos assim, aqui de Rolim de Moura. E estamos sendo muito prejudicados, né? Por uma empresa que, infelizmente, é igual a gente fala, nós pagamos a nossa conta em dia, né? Tudo certinho. E esse é o retorno que nós temos dele. Então, assim, é algo que a gente sabe, a gente está no comércio, né? Mais do que a obrigação deles estarem fazendo, prestando um bom serviço para a gente. Márcio, como outros empresários, vivem um momento de aflição em cumprir os compromissos com seus clientes. Você imagina uma empresa na qual hoje nós temos aqui uma grande demanda de serviço e a gente ficar uma tarde inteira praticamente sem estar atendendo nossos clientes. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande para com nossos clientes. Então, a gente fica muito preocupado e apreensível para que se resolva essa situação. Já que a companhia, toda vez que acontece isso, a companhia, a gente liga, a gente corre, nós já fizemos aqui uma reclamação junto à companhia, juntou todos os empresários aqui da rua e não conseguimos, de fato, falaram que ia ver, que ia mexer e tal, e não conseguimos nenhum retorno e nenhuma melhora em relação a isso. Então, a gente pede que a companhia faça aquilo que realmente tem que ser feito. Em contato com a companhia de energia elétrica, a nossa equipe de reportagem acabou recebendo uma nota onde justificaram que não há uma pessoa responsável aqui em Rolim de Moura para dar uma justificativa e uma explicação aos empresários. A mesma se comprometeu solicitando o protocolo de atendimento para solucionar o problema o mais rápido possível. As imagens são dele. Emanuel Bank, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV. Jornalismo da SIC TV